Olá vlog, tudo bem? Bem-vindos a mais um vlog. Então, o vlog começou em Lisboa, não sei se está para ver muito bem. Está bem o barulho aqui, não sei se as pessoas me vão ouvir. Conseguem me ouvir? Eu estou no vlog a fazer vlog, mas não há problema porque... Pronto, estamos em Viseu. As pessoas aceitam. Não é, pai? Estou com o casaco da minha mãe porque eu sou burra e esqueci-me... Embora tenha vindo para Viseu, esqueci-me do casaco, que é estúpido. É frio. Pois é, é frio. E agora estou a ir com o meu pai e com a minha irmã. E eles querem aparecer. E vamos ver candeeiros, não é? Para a casa nova. Pois é, eu não vos disse que vão ter uma casa nova, mas eu não vou explicar-vos o meu favor. Bom dia. Por isso, até já. Eita, amigos, queres aparecer? Mas é que eu vou ficar mal se aparecer e ficar deitado com duplo queixo. Eu preciso ficar assim, mesmo que não apareças. Se quiseres aparecer, levanta-te. Aparece só a mão. Então, pessoal. Atualizações. Não conhecem este sítio? Estão a ver? Não reconhecem? Pois não. Isto é uma nova quarta do meu e da minha irmã. Nós agora dividimos quartos. É mais do meu. Pois é, eu nunca estou cá. Não, mas este é tipo apartamento. Estamos num apartamento na cidade. Mesmo. Estamos num apartamento na cidade enquanto a nova casa. Lembrou-se que eu vos disse que um francês ia comprar a nossa casa. Pronto, já comprou. Já é dele. E agora nós... E a casa está em remodelação. Porque ela já estava pronta para viver, mas não estava gira. Então nós estamos a pô-la gira, basicamente. Isto parece estranho de se dizer. Não parece? Não. Mas vou mostrar a casa quando nós formos. Vou. Ok. Portanto, vocês vão ver a casa. Tipo, ela está em obras agora, mas... Não, não seja spoiler. E uma coisa muito gira que vocês têm que ver é a casiva, a nossa Ziva. Ela teve filhos. Oh, meu Deus! Foi logo o primeiro filho que ela teve. Ela ficou pranha. E eu acho que um dos cães já foi idado, mas ainda estão lá pelo menos quatro. E vocês vão vê-los. Eles são muito giros. São tipo cães babés. E a Ziva... Fecho. Fecho, pronto. Com um labrador. A combinação está gira. E vamos ficar com um que eu já vos mostro. E agora nós estamos aqui na nossa casinha. Tipo, isto é brutal. O facto de ser na cidade. Porque isto é mesmo, mesmo na cidade. Temos a dizer também que mais nada é só isso. E hoje é sexta. Hoje é aquele dia em que há tolerância de ponto. Porque o Papa... Vem cá. Vem. Vamos agora para a casa não, não? Vá. Vá. Vlog, já estou na casa nova. Afinal, já só estão três cãezinhos. Mas olhem para eles. Eles acham que ainda têm idade para mamar. Não sei porquê. Ozzy, venda cá, que é para eles feirem bem. Oh, meu amor. Que dor que deve ser aturar estas crianças. É que eles agora estão uma seca. Não dá para ver. Mas eles são queridos, normalmente. Eles não estão sempre a mamar. Pronto. Eu acho que já mostro os cães. Agora vou ver a casa. Acho que eu estou entesiasmada porque as coisas já estão aí no caminho. Que giro o chão. Está tudo sus, pois. Olhem, este é o chão. Está muito sus, por isso não dá para perceber. Olhem, esta é a parede. Tipo, o chão, o mosaico do chão é igual a da parede. Agora não dá para perceber, mas isto vai ser possível. Ah, que giro. Estava muito giro. Vou-vos mostrar como é que está a ficar a nossa lareira. Assim. Eu estou a mostrar tudo assim porque esta câmara é mais fácil. Tipo, só tem frontal. Estou a usar de uma da minha irmã. Ué, pode vê-la. Ok, vamos tentar mostrar isto. Vou-vos fazer assim. Não sei se vai ver alguma coisa. Mas pronto. Isto vai ser, tipo, aqui vai ser o escritório. Depois aqui passa-se. É tipo um corredor. Isto é uma das minhas pás. E esta é a casa dos meus pais, que está muito giro. O teu quarto está igual a montar muito bem. Está a pintar. A parte relevante e mais interessante. Ups. É. Isto aqui é a zona minha e da minha irmã. Isto vai ser o quarto da minha irmã. Está assim. E o meu quarto será este aqui. Oh, meu Deus. A luz. Tem mesmo de boa a luz este quarto. Que é ótimo para afirmar. E isso. Muito bom. Muito bom. Pronto. E depois, a parte mais fina. Já está fazendo mais. Pronto. Ah. Até parou o chão. Mas ok, a casa vem cá mesmo. Mas a casa vem assim. Ok, muito rosto. Estão a ver. Estão a ver. Tipo, é este mosaic leger. E o chão está igual. Pronto. É meio assim. Tipo, simples. Estão a ver. E depois tem esta parte aqui. Que é a madeira. E vai estar aqui assim. Tipo, o balcão. Tipo, o balcão. Tipo, o balcão assim. E os espelhos aqui. Estão a puxar. Não. Não puxa. Ok. E eles já pararam de... Ah! Estão a morder. Estão a morder. Vês? Pronto. Estarem quietos. Vá, vá, vá. Não sei se está. Parem de mamar. Que chatos. Chega. Já. Como é que há a viver? Ai que lindo. Que lindo. Que lindo. Ziva. Mara, você ciumenta. Ziva está ciumenta. Ah! Tu estás sempre a morder. Tu és perigoso. Tu és perigo. Este pessoal é malquinho. Este aqui supostamente é o que vamos ficar. Como já vou mostrar um bocado. Ah! Ainda vou cair. Ziva. Nós vamos ficar com um tipo... Ah! Elas estão a morder assim. Que eles mordem com força já. Mas olhem. Esta calma aqui. Nós queremos também ficar com ela. Ziva. Parque se ciumenta. Estou a jogar de roupa porque estou meio doente. E então era tipo... Proteger a minha garganta. E a situação essa percebem... Não sei o que é que estou a falar assim. Estou à espera que a internet volte a funcionar. E vou estudar. Ainda não decido bem o que é. Mas vou tentar estudar. Deve ser tipo a primeira vez. Deste semestre que eu venho a Viseu e vou estudar. Porque eu não consigo estudar normalmente em Viseu. Só que desta vez eu tenho mesmo... Não é que tenho um teste. Normalmente eu tenho um teste e não estudo. Mas é que eu estou a começar a sentir a pressão dos exames quase a chegar. E preciso mesmo de estudar. Portanto, vou tentar estudar. E depois também tenho que ver se vou a casa da minha avó. Porque eu recebi... Eu recebi não. Não sei se recebi ainda. Primeiro, tenho que ir visitá-la porque já não estou com ela há muito tempo. E segundo, quero ver se já recebi um fato bem que eu encomendei. E mandei para a casa dela. Portanto, tenho que analisar essa situação. Então, já estou em um bocado. Portanto, vou agora sair de casa. Vou tentar ir à costureira. Porque eu destruí as minhas calças preferidas. Tipo, não é bem preferidas. Mas uma delas. Tipo, as pretas. Não sei como. Tipo, esta... O zíper. Estraguei. Não sei como. E vou ver se a costureira está aberta hoje. Se bem que hoje é tolerância de ponte e não sei o quê. Porque pode não estar aberta. E vou também em casa da minha avó. E eu já vos digo alguma coisa. Então, estou agora a sair de casa da minha avó. Já são tipo 6 da tarde. E... Bom, o fato bem ainda não chegou. Eu queria até... E agora só vou ver para aí daqui a duas semanas. Ou assim. Que é quando eu venho cá. Ou mais tarde. Eu não sei. Mas pronto. Será que ainda peça alguém para trazer? De... Ok. Com licença. Pronto. E agora vou para a vó. Até já. E vou agora para a casa nova outra vez. É assim. A primeira vez que eu estou a ir para a casa nova. Sozinha. E... Eu não sei se é por aqui. Eu acho que é para virar as... Caramba. Se calhar é aqui. Tipo. Eu não me lembro. Eu só vim... Ok. Eu estou a passar por um caminho mesmo. É bom. É que tenho que me afastar das árvores. Eu não sei se é por aqui. Espero que sim. Ah. Acho que sim. Mas já estou a reconhecer. Portanto... Outro dos cães já foi embora. Hoje já só estão dois os branquinhos. Ei, ei, ei pessoal. Estão a perrada. Estão a perrada. Estão a perrada. Estava a ver os cachorros. É espanhol, é? Ahhhh! Estão a atacar agora. É esse que eu não ia se ver. Au! Au! Ei, ei. Não mordam. Estão a ser maus. Estão a ser maus. Quem é que está a ser maus? Dá beijinho. Que chave está aqui? Que não houvesse, hein? E é neste estado que tenho que andar na rua com uma almofada. Vocês perguntam-me porquê? Porquê que estás com uma almofada? Basicamente, não é basicamente, é mesmo. Eu não tenho almofada nesta casa, neste apartamento. Porque os meus pais não querem saber de mim. E decidiram que não havia almofada. Estou no dia pela oito a ir buscar uma casa alinhada. Porque eu não consigo dormir sem almofada. Então, pessoal. São oito e meia da noite. E eu... No final especial, basicamente, tive... A ver uma série e... Agora... Ah, perdão. E agora? Estou a tentar... Limpar o meu computador porque ele está do mesmo muito lento. Oh, meu Deus. Está a acontecer uma coisa tipo épica. Eu estou no Spotify. E depois a minha musicada... Aqui na playlist. Está... Ok. Você não vai saber. Eu vou tentar mostrar de qualquer maneira. Esta aqui. Espera. Esta. Stories. E... Provavelmente elas estão lá ao contrário, mas vá. E a minha youtuber preferida está a ouvir também. Estamos a ouvir ao mesmo tempo. Assim... Eu descobri muito que é por causa dela. Mas... Mesmo assim, estamos a ouvir ao mesmo tempo. É uma coincidência. Rua da vida. Olá, novamente. Vlog. Então... Tudo bem. É de noite. São tipo 10 da noite. Nós jantámos. Esqueci-me de filmar essa parte, mas pronto. Ainda está ali. Parece que está deprimida. Estás deprimida? Hum? Estás deprimida? Não. Então... Vamos ligar. Acho que foi eu. Não estão. Afinal, só me mandaram várias mensagens. Inês. Eu estou com a minha cocaína, por isso é que estou assim tipo a falar esquisitamente. Esta pessoa aqui está a estudar porque ela é do couro. Lembram-se? Do couro de Mozart que eu falei que eu já andei lá. Pronto. Ela está lá. E ela é uma pessoa muito... Olhem-me ali atrás. Oh meu Deus! Ok. Continuando. É uma pessoa muito aplicada. E ela está a estudar, como podem ver. Ali. Aqui. Ela está a estudar. E pronto. Ainda não sei o que é que vos estou a dizer. Pronto. O meu lá de fita é este. Tipo... Não sei quem é que vai mostrar isto. Isto está a correr mal. Pessoal, é básico. Começo a tomar café. Não vou sair. Não se vê nada. Ainda bem. Estou feliz. Será que vou mostrar uma foto? Não parece mal? Não. Parece um bocado mesmo. Muito. Antes do papaga. Esp頻道. Aparta de qualquer outro. Não tem como teseco. Onde tem como teseco. Mas nós encontramos uma foto fora de lápis.